olá pessoal tudo bom bom quero agradecer todo mundo tá se inscrevendo no canal é obrigado tá de coração é que se você não inscrito quiser se inscrever fica à vontade vou começar de fazer vídeos de dicas tá bom hoje é um dia bem chuvoso tá choveu muito e eu tô aqui na represa do pinhal tô esperando clarear um pouco para iniciar a pesca daqui a pouco a gente já começa com os vídeos espero que vocês gostem tá um forte abraço aí tudo bom e aí pessoal chegamos no primeiro ponto de pesca a represa encheu tá cheia então pode ser que o peixe ainda não tenha subido tá é comum quando a água sobe muito rápido o peixe ainda não sobe para a beirada onde é que estão os capim tá no caso da traíra né mas a gente vai dar umas batidas aqui vamos ver se se dá uma ação bem isso é um arremesso complicado tá aí não tinha mal não tem nem uma traíra aqui isso não dá para acreditar já passei soft já passei tudo galera saiu a primeira traíra do dia bem difícil tá bem difícil a pesca hoje tá já bonita essa traíra eu acredito que uns trinta e cinco centímetros e vamos soltar ela o bichinho aqui tá agarrada aqui dentro é bom e vai para a vida e aí eu a segunda traíra do dia muita chuva mas nada nos impede de pescar e também aí nos seus trinta e poucos centímetros já e vamos soltar ela e aí e aí e aí e aí é para a vida a paisagem coisa linda E aí pessoal, oi Mais uma traíra Pegando a isca da matadeira Tá Hoje foi Foi uma da Tropical Frog Uma da Frog Life Agora com a da matadeira Não muito grande Mas traíra é traíra Vamos soltar ela Mais uma traíra Agora no Mr. Quack da matadeira Vamos soltar Só no beicinho Mais uma traíra Agora foi a vez da Puri Strike Eita Essa era um pouco maior Peguei 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 E o Shelly da Monster E o Shelly da Monster Vamos ver se a gente consegue fazer um vídeo Começou uma chuva mais forte Vou esperar um pouquinho Já deu bastante traíra Debaixo do mato É, pescar não é fácil É, pescar não é fácil Peguei Peguei E é bonita É bonita É bonita É bonita É bonita Para Ó Bonita traíra Sabia que ia te pegar na Soft Vai pra vida Tá chovendo Aí Como diz o O Baca Aqui tá chovendo Está chovendo Chuva e chuva É, gurizada Estamos aqui esperando a chuva passar um pouquinho Mais uma Ai É pequena Essa tentou umas 3, 4 vezes Outra irinha Brabinha Hein Puxando junto Sai pra vida Tá sangrando Mas isso Segura É, peguei O bicho aqui bateu umas 10 vezes Não queria engatar Ai E o caia aqui E não ir embora Tchau 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 Vai para a vida Mais uma Vai para a vida Mais uma Vamos lá. Tudo para a vida. Então, concentração, uma praíra grande à vista, ela deu um bote e ela errou, ela é grande. Vamos lá. 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 Um abraço para todo mundo. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.